Bem no bote, corta o passe. O ataque vai descendo, vai ganhando o campo. Quero ver, cruzamento na área. Gol! Arriscou o peijinho e fez um golaço. Esse é o replay. O time descolou um belo cruzamento pra área, certeiro. O companheiro tava ligado no lance e testou firme pro fundo do gol.